A CIDADE NO BRASIL Linda da cabeça aos pés, tranças de iPhone 10 Milita e me irrita as, loucos queimamos papéis Quente como seus cafés, foda igual Marta 10 Sela F, fio seu pés, pisa que eu tô nos seus pés Te fazer sorrir sempre foi tão bom gato Mesmo sem saber porque Te fazer gemer sempre foi tão bom gato Eu amo quando começa a mexer Tira a roupa, tô todo no meu quarto, só safado Amarra as tranças, vim de quadro, pede mais tapas Vindo tudo muito bem, é o que eu achar? Camisa da minha vida que mais faltava Encosto o corpo no meu Preta, não solta minha mão Se for pra te vir partir Vai partir meu coração E eu te juro, te juro Tenho planos pro futuro Sei que erro, mas ainda mudo Me dá seu coração, seu coração Sei que ama, não desfaça Rebolando, tu me mata Só me pode quando trava Nada longe, pede a graça Primeira vez que eu te vi Perdeu, me apaixonei Linda da cabeça aos pés Tranças e Iphone das Milita e militares Loucos queimamos papéis Quente como seus cafés Foda igual Marta 10 Se ela é Fifi, eu sou pés Pisa que eu tô nos seus pés Tchau, 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 tchau Amém.